O que se foi Já não tem mais volta Tudo que pegou Também pode ir embora Tudo que eu quis Sempre tive que buscar Com um acidente Sempre tive que lutar Já não tenho medo Mereço mais respeito Quero liberdade Não me importo com o dinheiro E a minha vida Vou deixar rolar Só pra descobrir Pode amar se chegar Vila cada dia Até o seu melhor Mas que pera hoje Que amanhã será melhor Tenha resistência Eu pudo trai a experiência Cada face é uma vitória Rumo a nossa independência Tudo que se conta Em uma história Tudo que não Se apaga da memória Tudo que eu quero E preciso encontrar Sinto com os pés no chão E a cabeça no lugar Já não me arrependo De ter me arriscado Fico me lembrando Do que fiz no meu passado Seu vento só traindo E pra mim o caminho Faço o que eu enrolar Já no meu destino A cada dia Até o seu melhor Mas que pera hoje Que amanhã será melhor Tenha resistência O mundo traz independência Cada face é uma vitória Rumo a nossa independência A cada dia Até o seu melhor Faço o que eu enrolar Hoje que amanhã será melhor Vivo a cada dia Até o seu melhor Faço o que eu enrolar Hoje que amanhã será melhor Vivo a cada dia Cada dia Até o seu melhor Faço o que eu enrolar Hoje que amanhã será melhor